Por suas pisadugas, fomos sarados Nosso coração está incendiado A uma multidão de filhos apaixonados Clamando que é o teu reino Por suas pisaduras, fomos sarados Nosso coração está incendiado A uma multidão de filhos apaixonados Clamando que é o teu reino 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 A minha alma Com suas criaturas Vão ressar a luz Nosso coração está Em ser diálogo A multidão de filhos Apaixonados E clamando Que não poder Seguindo em suas pesaduras Vão ressar a luz 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 Todas lhe a luz Vão serei ao Senhor Vão reservado Vãoighs Vão Vãofle chance La E foi subindo como um rei novo Como a raiz de uma terra seca Verá o fruto do seu trabalho E se alegra dar, e se alegra dar, sim E foi subindo como um rei novo Como a raiz de uma terra seca E foi subindo como um rei novo Como a raiz de uma terra seca E foi subindo como um rei novo E se alegra dar, sim E foi subindo como um rei novo Como a raiz de uma terra seca Ele tem um nome que há Sobre todo nome Ele tem um nome que há Sobre todo nome Ele tem um nome que há Sobre todo nome Ele tem um nome que há Sobre todo nome Vem comigo Ele tem um nome que há Sobre todo nome Ele tem um nome que há Sobre todo nome Ele tem um nome que há Sobre todo nome Ele tem um nome que há Sobre todo nome Sobre todo o nome Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, grande! Sobre todo o nome Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, grande! Sobre todo o nome Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, grande! Sobre todo o nome Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, grande! Deus, pra sempre, eu sou Peço pra mim aonde for Deus, pra sempre, eu sou Peço pra mim aonde for Deus, pra sempre 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 que Deus, pra sempre Deus, pra sempre Deus, pra sempre Deus, pra sempre Deus, Deus, pra sempre Deus, pra sempre Deus, pra sempre Deus, pra sempre, Deus, pra sempre, Deus, pra sempre, Deus, pra sempre, Deus, pra sempre Deus, Deus, pra sempre, Deus, pra sempre, Deus, pra sempre, Deus, pra sempre, Deus,對 p eis aqui teus filhos e filhas, são muitos, incontáveis, porque não estão limitados a essa noite, as tuas sementes carregam muitos frutos, e nessas terras boas, na qual suas sementes caíram nessa noite, vão continuar dando fruto, fruto que permanece e glorifica o teu nome, eu oro Senhor, para que eles te recebam, assim como o Senhor os recebe, esteja tu neles, como eles estão em ti, seja um, seja um, que o teu sangue os lave completamente de todos os seus pecados, esse sangue que nos dá acesso a presença, a esse lugar santíssimo, os filhos são bem vindos, os filhos são bem vindos, sejam eles feitos filhos de Deus nessa noite, pela fé, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não há outro, não há nenhum outro nome, a qual todo joelho se dobra e toda língua confessa, não há outro sacrifício, não há outro caminho, não há outra porta, Jesus, 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 cante pra Ele, O que era em mim, o que era em mim, o que era em mim, o que era a minha Driade? Nos conhece pelo nome, nos chama a Palavra de Salmão, no caminho de volta para Ele, O que é alguém que há de mim Desconhece o meu nome E o chão da cruz do céu Quando a mim pode morrer para ele Aleluia! Aleluia! O que é alguém que há de mim De lhe ver o nome E nos chama para mostrar O caminho de volta para ele Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz Um menino nasceu 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 Glória ao príncipe da paz Um menino nasceu 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 Eu não quero ter a fome da cidade Eu não quero ter a fome Nada vai ser usado Eu não quero ter a fome 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 Nada vai ser usado Eu não quero ter a fome 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 Eu não quero ter a fome